Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store Música E aí galera, beleza? Ó nóis aqui Travês e vamos lá! Então, quarto vídeo da semana, coisa que eu nem esperava né? Aconteceu que houve coisas inesperadas como postar o vídeo sobre o Bizybox, eu tinha plano para poder postar um vídeo e acabou acontecendo de eu ter que gravar outros vídeos também. Bom, então esse é só um bate-papo com vocês, dando feedback do que aconteceu. Bom, o primeiro vídeo aconteceu o seguinte, na verdade eu ia postar o vídeo sobre como o Linux é construído, que foi a pedido do Wagner do grupo Ubuntu Linux Brasil. E por fim tá, eu baixei o vídeo, coloquei a legenda, subi, falei com ele ó, segunda-feira eu posto. Por fim, como vocês sabem, eu sou redator também no blog Diolinux. E... Uma das notícias que eu vi era a questão do Bizybox remover o suporte ao Systemd. Nessa eu ia postar essa notícia no Diolinux e por fim acabei tendo a ideia seguinte. Pô, eu falo direto sobre o Systemd no meu canal, no meu blog, então é melhor eu postar lá essa notícia que eu dou uma explicação melhor sobre o que é o Bizybox. E foi aí que aconteceu. Beleza. Nessa eu tive uma ideia de uma campanha. A campanha é o seguinte. Quando vocês querem que sejam postados os vídeos? Na segunda, na terça, na quinta, sexta, sábado? Qual o horário? De manhã? Às 11h30 da manhã? Meio dia? Ou 7h da noite? Qual que é o melhor horário que vocês preferem que eu venha postar os vídeos? Porque essa semana foi tudo inesperado, né? Quando eu tive a ideia de começar o canal, eu me propus a postar um vídeo por semana ou a cada duas semanas. E essa semana foi tudo inesperado mesmo. Bom, já durante o segundo vídeo que eu ia colocar no ar, há horas antes, o Nathan Haines da Canonical me convidou para poder participar de uma transmissão ao vivo via Hangout. Lá ele respondeu sobre questões do Ubuntu, software livre, papel de parede do Ubuntu, questão de áudio, o Ubuntu Phone. Ele também mostrou o livro dele, que seria o princípio do Ubuntu para usuários Windows e Mac OS. E eu fiz até uma pergunta, eu perguntei na questão do Linux Standard Base. E se no caso o Ubuntu ia deixar de ser baseado no Debian. E por fim ele me respondeu que o Ubuntu ia continuar sendo baseado no Debian. Que infelizmente ninguém trabalha fortemente hoje na tecnologia Linux Standard Base. E ele acha que com a questão dos containers, isso importa hoje cada dia menos. E já que é para falar de Ubuntu, vocês sabem que eu postei a notícia semana passada ou semana retrasada sobre o lançamento do Ubuntu Mate. E por fim, eu escrevendo a notícia me despertou a curiosidade de testar o sistema. E por fim, sim, eu baixei e estou utilizando exatamente o Ubuntu Mate aqui na minha máquina. Podem dar uma olhada. É isso aí. E eu estou achando da hora. Muito bem trabalhado. Durante o processo de instalação, ele pede para poder conectar a rede para poder suprir alguma necessidade. O que eu achei da hora, parece até mais ou menos o Debian.net install. Ele criptografa a home como já é natural. Eu lembro de ter visto isso no Linux Mint 11. E está da hora. Se for para eu poder indicar para um usuário comum, eu indico o Ubuntu Mate. Bom, por fim, postado o vídeo como o Linux é construído, me deu a ideia de outra campanha. Vídeos sobre Linux. Se você quiser, de repente, ver um vídeo que é em inglês e seja legendado, pode enviar para mim por e-mail, com o link no e-mail, que eu vou ter a maior satisfação de traduzir e postar no canal. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição desse vídeo, caso alguém tiver algum vídeo que já viu e queira compartilhar essa ideia. Beleza? Terceira novidade seria a arte do canal, que agora eu mudei. Antigamente era o Tux, o GNU e o símbolo da cultura e ética hacker. Agora é somente um Tux que foi feito por um amigo meu, o Gabriel Masson, que é um cara que ajuda, inclusive, no desenvolvimento do manual caixa de ferramenta do Unix. Aí eu quero que vocês comentem o que vocês acharam dessa arte, porque eu achei da hora pra caramba. E nessa surge agora também a terceira campanha. A campanha é o seguinte, você quer contribuir para o canal e blog Toca do Tux de alguma forma, seja lá imagem, áudio, até financeiramente, ajuda pra caramba. Então é só me enviar o e-mail, tá bom? Outra novidade é agora também o meu perfil no site, ou seja, né, rede social TSU, ou TSU, sei lá como é que fala o nome dessa rede social. Vou deixar também no link da descrição o meu perfil lá, tá bom? Quem quiser é só me adicionar lá. Outra coisa que eu não poderia deixar de comentar seria na questão do comentário que fizeram no vídeo sobre Filesystems, da Silvia Henriques, que ela disse que teve que fazer um trabalho na faculdade sobre Filesystems, e este vídeo ajudou bastante. Eu fico satisfeito de receber esse tipo de retorno, é muito bom isso pra mim. E eu vou ficando por aqui, é o quarto vídeo da semana, eu já tinha me impressionado achando que ia ser dois, por fim, se tornaram quatro vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado, é isso aí, um abraço e falou!